Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre arte indígena, a padronagem da arte indígena. Prof. Ritiné aqui com vocês e o nosso intérprete querido, Natan, aqui com a gente. Oi, Natan! Vamos juntos? Então, objetivos da nossa aula. Conhecer, analisar, apreciar e valorizar a arte dos povos indígenas brasileiros, que é uma arte muito linda, rica e aqui no nosso país é muito, muito legal os nossos povos indígenas. Então a gente precisa conhecer e valorizar, cuidar dos nossos povos indígenas. Conhecer os desenhos e padronagem indígenas. E a gente vai conhecer de uma forma muito legal porque a gente vai estar com as obras do Marcelo Diamante, que é um grafiteiro que faz obras lindíssimas sobre os povos indígenas, está espalhado pela nossa cidade as obras dele. Então é muito legal, vale a pena conferir. Podem também observar as obras dele no Facebook, no Instagram, Marcelo Diamante. Então você sabe que existem comunidades indígenas no Brasil? Você sabia disso? Que tem comunidades indígenas espalhadas pelo nosso Brasil todo, né? Na região do litoral, do Nordeste, temos os nossos povos indígenas. Você sabe onde eles vivem, né? E se ainda produzem arte? Então eles vivem em diversas regiões do nosso país e sim, produzem muita arte. Cestaria, né? As pinturas corporais. Claro que a arte indígena está também sofrendo a relação, tipo, das questões industrializadas, às vezes utilizam de tintas industrializadas, mas ainda estão aí fortemente, né? Mantendo a tradição. Então, arte indígena, né? Desenhos de padronagem, né? Então no Brasil há várias comunidades indígenas que continuam produzindo a sua arte de modo singular. Há povos indígenas vivendo tanto em regiões como floresta, como também em comunidades, né? Em regiões urbanas, litorâneas e rurais. Então eles estão espalhados pelo nosso Brasilzão aí. Aqui o exemplo de padronagem. O que são essas padronagens? São linhas que se repetem, né? De formas ali gráficas e trazem a abstração, porque eles vão representar o animal, né? Na sua padronagem. Mas eles não vão representar desenhando de forma realista um jacaré, né? Eles vão representar de forma simbólica, né? Então, por exemplo, o primeiro desenho ali, ó, representando o dente de jacaré. Então aquela padronagem vai ser sempre o dente de jacaré. Claro que isso vai variar, né? De comunidade indígena para a comunidade indígena. Não pode sofrer alterações, né? Cada um vai ter a sua identidade. Outro exemplo ali, ó, o dente de serpente. Então é diferente a forma como eles fazem esse grafismo para representar os animais, para representar a natureza. Porque os povos indígenas têm uma relação muito bonita com a natureza, com os animais, né? Eles cuidam. A natureza para eles é sagrada, né? A mãe natureza. Então aqui, ó, observe essa imagem, né? Um pouquinho, então, é indígena, né? Caiopó pintando uma figura geométrica em tecido, né? Então olha só que legal, né? A tinta que eles usam, o tecido, o tipo de padronagem, né? Então é bem bacana. A arte indígena e os desenhos de padronagem, né? Tem a tradição em pintar estampas também em tecidos. Acontecendo há muito tempo e está presente em várias culturas indígenas. Tradicionalmente se prepara a tinta extraindo um líquido do genipapo. E ao espremer ele em contato aí com a natureza, o fruto, né? Ainda verde vai se transformar num líquido escuro, né? Então ele sofre essa oxidação. Então ele é transparente e quando vem, né? Quando é extraído ele fica escuro. Algumas comunidades já estão substituindo esse processo por tintas industrializadas, né? Então, por quê? Porque é difícil a extração também ali, né? Desse genipapo. Então eles estão utilizando para ampliar algumas tintas industrializadas. Mas tem povos indígenas que mantém essa tradição bem forte também. Então, atividade, né? Então vamos ler um pouquinho essa imagem. Então observe a imagem, né? Como são as linhas e formas desse desenho, né? Há uma padronagem? Essas linhas se repetem? Não, né? Essas linhas são circulares? Elas são formas geométricas? Como elas são? Que materialidade está sendo usada, né? Então que material está sendo usado para criar essa pintura, essa padronagem? Como é feita essa tinta usada para criar esses desenhos? Essa ali será que é uma tinta industrializada? Ou será que é extraída da natureza, como a gente falou ali do genipapo? O traçado foi feito à mão livre ou foi feito com o auxílio de uma régua? Será que eles pegaram uma régua? O desenho segue o modelo ou é feito com base na imaginação do artesão? Então, observa um pouquinho aí, né? Pensa sobre essas questões com relação ao desenho, tá bom? Então, aqui, ó, no desenho, o que nós temos? Nós temos uma padronagem, né? Então, é um desenho que se repete, as linhas, olha ali, né? Tem essas formas que vão se repetindo, né? São linhas retas, né? Formas geométricas. Está sendo feito à mão, né? Ali no cantinho a gente consegue ver ali o dedo, né? Está aparecendo ali na imagem, né? E é feita não com tinta industrializada, né? Mas com genipapo, né? Que foi retirada ali da natureza, que é um líquido transparente em contato, né? Com a atmosfera ele fica escuro, tá? Então, está ali sendo representado, né? Feito à mão. Então, o artista, né? O indígena, ele vai fazer a sua obra, né? Pensando o quê? Nessa relação com a natureza. O que ele quer representar, né? Ele vai representar o animal, a floresta, os deuses. Então, ele vai trazer essa relação também com rituais e com a natureza presente nas suas obras, né? Então, aqui é o maluana, né? O maluana é um item da cultura indígena que traz o quê? É como um amuleto de proteção, né? Então, ele está... É um amuleto que é confeccionado numa roda de madeira para ser exposto no teto, né? Das casas comunitárias dos povos indígenas, né? Aqui o ayana e o aparai, tá? É considerado um objeto de proteção. Então, eles colocam no meio ali para trazer essa proteção a todos, né? Ali da aldeia. E aonde que fica esse maluana? Fica ali, bem no topinho, né? Do tucucipão, que é essa... Tipo essa oca, né? Que é uma grande tenda, tá? Então, o nome é Grandioca Comunitária, que tem um teto muito alto onde se coloca a maluana, que é essa roda ali que tem a proteção, né? E o que a gente viu aqui, ó? Toda a questão do grafismo, né? Essa padronagem. Que são esses desenhos que se repetem, né? Eles vão se repetindo. E, ó, observem também que eles não criam, né? O animal ali, não tem um jacaré, não tem uma lagartixa, né? Eles têm uma representação simbólica, né? Não é um desenho realista. Então, aqui a tenda, né? A oca que eles colocam ali, o maluana bem pendurado, central nessa oca comunitária pra trazer a proteção à aldeia. Então, detalhe da maluana, né? Dos indígenas a oana e a parai. Feita de madeira, né? Queimada e pintada com tintas naturais. O desenho em destaque representa a lagarta de duas cabeças. Então, a gente não tem uma lagarta realista, né? A gente tem uma simbologia, né? Eles criaram algo pra representar essa lagarta de duas cabeças. Então, a gente consegue ver ali as duas cabeças dela, mas não é uma forma realista. Então, mais um detalhe aqui, né? Em vez de representar animais de forma realista, os povos a parai e a oana criam seres fantásticos, carregados de histórias, né? Então, são seres que vão fazer parte aí, né? Da história deles, que eles vão brincar com esse imaginário, né? Então, vai ser parte desse imaginário também dos povos indígenas. Então, arte em ação. Adoro essa parte. Acho muito legal. Que é a hora que vocês vão colocar em prática um pouquinho que aprenderam na aula, né? Então, a geometrização e a simetria são marcas presentes na arte dos povos indígenas, né? Em produções, pinturas corporais, sobretecidos. Criam desenho, né? Utilizando linhas e formas com base nas imagens apresentadas. Então, vejam ali, né? Que as linhas se repetem. Há uma padronagem, né? Então, essas linhas retas ou circulares, elas estão se repetindo. E elas representam algo. Então, é legal quando vocês criarem a padronagem de vocês, pensarem também o que vai significar. O que vai simbolizar, né? Como a gente viu ali, o dente do jacaré, né? Que eram aquelas linhas que representavam esse dente do jacaré. Então, o que vocês vão representar aí, né? No trabalho que vocês vão criar de padronagem, tá bom? Pensa aí sobre isso e capricha! Tchau! 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 Muito bem! Eu sei que vocês pensaram aí, né? O que simboliza esse grafismo que vocês criaram, né? Então, já sabe? Não terminou? Termina depois, tá bom? Não vai deixar incompleto! Então, vamos seguir. Então, retomando, né? O que nós vimos na aula hoje? Então, nessa aula vimos que o Brasil, há povos indígenas, vivendo em várias regiões, a gente falou região de mata, litoral, nas áreas urbanas, rurais, os povos indígenas estão espalhados por todo o nosso Brasil, e que continuam produzindo sua arte de modo singular. Então, até um exemplo aqui da obra do Marcelo Diamante, representando o grafismo utilizado nas pinturas indígenas, que eles utilizam esse grafismo nas pinturas corporais, que essas pinturas são utilizadas para a festa, para homenagear, fazer rituais, para agradecimentos, e também para representar os animais, a floresta, porque eles têm essa relação muito bonita com a natureza. E eles não vão criar um grafismo de forma, um desenho realista, são formas geométricas, linhas, retas, circulares, que eles vão utilizar nessa padronagem. O que é padronagem? Essas formas que se repetem. Vocês podem observar ali, no Indígena, ele tem essas imagens na pintura corporal, que se repetem, isso é a padronagem. Então, com a grande obra ali do Marcelo Diamante, um grande artista, pesquisem ele, é muito legal, ele está no Face, está no YouTube, é um grafiteiro aí muito legal, ele é de São Paulo e mora aqui em Curitiba. Conhecemos também a Maluana. O que é a Maluana? É um artefato feito de madeira, então é circular, e ali é pintado manualmente para trazer símbolos que tragam proteção à grande oca. Então, vai ser colocado para proteger a comunidade indígena na grande oca. bem lá no alto, no centro, para trazer a proteção. E vimos também que a geometrização e a simetria são marcas presentes na arte dos povos indígenas. E que nós apreciamos ali através da arte do Marcelo Diamante. Então, está muito presente a geometrização, as formas circulares, retas, estão presentes nessas padronagens. que os povos indígenas vão representar, utilizando tanto elementos da natureza, por exemplo, o genipapo que a gente falou, uma tinta que, quando você vai extrair ali em contato, ela é transparente, mas quando ela entra em contato com a atmosfera, ela fica preta. Então, traz aquela tinta, a tinta preta utilizada nas pinturas corporais. Utilizam também para fazer essas pinturas em tecidos também. A gente viu uma imagem ali representando. Então, mas também, a gente tem povos indígenas que também utilizam tintas industrializadas. Então, tem essa mistura aí da tradição que é mantida, mas também alguns utilizam da tinta industrializada. Até por uma questão de sobrevivência, vender as suas cestarias. E nas cestarias também vai ter essa padronagem ali presente também, na forma com que eles trançam essas cestas. Então, muito bacana. Vale a pena vocês pesquisarem mais sobre o assunto. Espero que vocês tenham apreciado. Nesse vídeo nós falamos sobre arte indígena, sobre os desenhos de padronagens. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Tchau! 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 Tchau!